Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras, configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar a cópia duplex no vidro e no ADF da impressora Brother MFC8912DW. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e não se esqueça de apertar o sininho para que você possa receber todos os vídeos que são postados diariamente. Visite o canal, lá tem inúmeros vídeos sobre impressoras lasers, matriciais, ato de tinta, térmica e muito mais. Então vamos lá, para tirar cópia duplex no vidro e no ADF, primeiramente vamos tirar no vidro. Vou dar um zoom aqui no painel. Você tem que apertar essa tecla aqui, copiar, primeiramente. Selecione ela, apertando essa tecla copiar, vai ficar aceso aqui, o visor vai acender. Ok? Logo isso, você vem aqui e entra nessa tecla duplex e aperte. Você entrará dentro do menu de configuração de duplex. Aqui, no menu de duplex, vocês têm a configuração um lado para dois lados e dois para dois. Ok? Esse um lado para dois aqui, você selecione ele. Ok? Pois esse dois para dois é para você tirar no ADF. Ok? Para tirar no ADF, tem que apertar depois o 2 por 2. Então, para a gente tirar no vidro, tem que ser esse aqui. Um lado, setinha, dois lados. Ok? Aperte com o OK. Aí está selecionado, temporariamente, essa configuração. Logo após, espera um pouquinho, ela sai dessa configuração e vai para o modo normal, que é o simples. Ok? Logo após, você selecionar aquela tecla 1 por 2, ela vai transformar as duas folhas. Você pode tirar como duas folhas de um lado só, né? Duas folhas de um lado só. Ou pode tirar de uma folha duplex, de um lado e do outro. Ok? Vamos colocar o papel no vidro, até lá no canto superior esquerdo, né? Lá no canto inferior, canto superior, né? A parte de cima, desse lado aqui esquerdo. Feito isso, coloque esse lado primeiro, né? Lado para baixo. Feito isso aqui, abaixa a tampa. Colocou aí. Agora você selecione quantas cópias vai ser tirado. Ok? Vamos confirmar novamente, ok? Vamos confirmar novamente, né? Vamos aqui, duplex. 1 por 2, né? Aperte o OK. Está selecionado. Agora vamos apertar o iniciar. Ela vai copiar esse lado e não vai puxar a folha. Vai pedir para você virar o outro lado. Aqui, ó. Cópia do vidro, próxima página. Aí, nesse lado, se você quiser realmente continuar com esse, desse lado aqui, ou quiser colocar outra folha, vai sair duplex. Então, vai tirar dessa folha aqui duplex. Coloque o outro lado e abaixa a tampa. Próxima página? Sim. Coloque a próxima página, né? Depois o OK. Nós já colocamos, né? E agora aperte o OK. Agora, ela vai copiar aquele outro lado, né? E vai puxar o duplex. Próxima página? Não, porque nós queremos só tirar daquela. Nesse caso, ele vai copiar. Vai copiar um lado e vai copiar o outro e vai fazer a impressão duplex, igual a outra lá. Então, tirou o duplex, tirou a cópia dos dois lados. Ok, pessoal? Então, no vidro é dessa forma que tira. Agora, vamos tirar xerox lá no DF, com as folhas duplex, né? Que é, na verdade, dos dois lados, impresso dos dois lados. Ok? Vamos tirar lá no DF, essa parte de cima aqui, né? Que é o alimentador de folhas, né? Alimentador de folhas automáticas. Então, para você não ficar tirando aqui no vidro, toda hora, abaixa e levanta e tal, né? Configurando que também vai haver documentos que você vai ter que realmente tirar no vidro. Tipo, o livro, né? Que é dois lados. Vai ter que tirar aqui no vidro. Mas, se tem documentos de folhas soltas, não tem necessidade de tirar aqui. Podemos tirar lá em cima. Ok? Então, vamos tirar lá no DF. Para tirar cópias no DF, coloque as folhas até o final. Acerte aqui as abas, né? Encorte aqui nas laterais esquerda e direita das folhas. Quando você enxergar o papel até o final, se você observar aqui no painel, aliás, aqui no visor. Ele vai estar aqui. Primeiro, coloque primeiro, antes de mais nada, né? Vamos selecionar o copiar, ok? Porque quando você não mexe, a impressora fica sem mexer por um tempo, aí ela volta para o fax. Seleciona aqui o copiar, né? Agora, aperte aqui o... Coloca o papel. Ele vai lá no DF, como eu falei. Até no final. Aqui vai estar o alimentador pronto. Isso significa que o sensor foi habilitado. Ok? Feito isso, Em uma passada só, este equipamento vai tirar cópias dos dois lados. Não vai ficar puxando para lá e para cá. Igual alguns modelos que fazem o frente e verso também aqui em cima, que é 8080, 8035, né? Ela faz o frente e verso também em cima. Porém, como ela não tem um scanner duplo, ela vai puxar uma vez de um lado, aí volta com o papel e tira do outro lado, né? Duas ou três vezes, mandando o papel para lá e para cá, porque ela já é uma mecânica mais antiga. Essa aqui, como é uma mecânica já mais atual, né? Apesar que ela já ficou um pouco descontinuada, essa impressora, mas é um equipamento muito bom. Então, eu vou explicar para vocês por que ela tira o ADF, ela tira o Xerox, em uma passada só. Levantando aqui a tampa, ela tem aqui um scanner aqui em cima, no ADF. Esse scanner aqui, ela tem dois scanners nessa impressora. Ela tem um scanner aqui no ADF, que não é toda impressora que tem, ok? E também, o scanner principal, que fica aqui, né? Que é o scanner que fica no vidro. Então, quando o papel, quando você vai tirar o... Quando você vai tirar documentos duplex, folhas soltas aqui no ADF, o papel passa por aqui, né? O papel passa, quando passa, o scanner está aceso, tira desse lado. O papel faz a volta, né? Ele entra aqui dentro, ele entra aqui e sai aqui. Quando ele sai aqui de baixo, ele sai com a outra face aqui, ó. Esse scanner aqui fica aceso, ele vai e tira do outro lado e o papel entra nessa parte aqui, ó. Ele entra aqui e sai aqui. Termina aqui, ok? Então, por isso que o documento, né, ele tira numa passada só. Ele vai de um lado só e chega aqui e já tirou. Isso significa tirar xerox duplex numa passada só, ok? Então, como eu falei pra vocês, que tem que chegar o papel até no final, é por causa desse sensor aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver que tem uma sombrinha ali, né? Então, é isso aí. Então, chegou aqui até o final, o alimentador aqui no painel ficou pronto. Vamos baixar a tampa aqui. E colocar o papel até no final. Aperte a tampa do ADF, né? Essa tampa aqui, né? Eu levantei só pra explicar pra vocês como é que funciona esse tal de ADF de uma passada só. Por que que ela tira numa passada só e sempre que outras tem que ficar fazendo volta, ok? Então, eu gosto de explicar que ela tem dois scans. Tem um scan de cima aqui e tem um scan lá do vidro. Por isso que ela faz numa passada só. É um equipamento excelente, ok? Então, feito isso, colocou aqui até no final. Vem aqui, hein? Aperte aqui a tecla copiar, posicionou o papel, aperte a tecla copiar, ok? Agora vem aqui em duplex novamente e selecione dois lados dos dois lados. Essa função aqui, 2 de 2, é para tirar xerox no ADF. Ela só funciona quando o papel está selecionado aqui, ó. Se o papel não estiver selecionado, quando você seleciona aqui, ó, 2 de 2, aperte o OK e aperte o iniciar para tirar xerox. Ela vai ficar aqui, ó, definir documento. Está faltando documento, ok? Então, ela só funciona no ADF. Colocou o papel, está o alimentador pronto. Vem aqui no duplex novamente. Selecione os dois lados, 2 de 2. Aperte o OK. Agora aperte o iniciar. Coloquei uma cópia só, mas pode colocar quantas vocês quiserem. Ela está tirando, nesse momento, numa passada só, tirando os dois lados, a parte de baixo e a parte de cima. O papel encaixa aqui. E agora vai sair o duplex aqui. Puxa um lado, voltou com o papel. Esse aí. Aí estou mostrando para vocês aí, ó, xerox. De um lado e do outro. Esse lado aqui, porque puxou, puxou uma folha, né? Veio duas folhas. Puxou duas folhas, né? Na verdade, aqui, ó. Aqui, ó. Tirou dos dois lados. Um lado e o outro. O outro xerox foi... Puxou uma folha em cima da outra, ok? Então, é isso aí, pessoal. Caso gostou do vídeo, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. E é dessa forma que tira o xerox duplex na impressora MFC 8912DW. E também serve para ser aplicada em outras impressoras. Essa função que é a 8157 Brother, ok? Também. Só que a 8157, ela não tem esses três botões aqui. Ela só tem só o copiar. Aí você só seleciona o copiar e pronto. Ok? Então, é isso aí. Caso esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Abraço e até o próximo vídeo.